Aqui dois eliminados, eles eram de três, dois. E ficou irritado o Harper. Vai pra cima o Harper. Minha mãe do céu. Olha o Carlos. Absoluto no Memorial Day. Minha mãe do céu. Ficou alucinado o Bryce Harper. E foi pra cima do Strickland. Isso é briga dos anos 80, amigo. A beisebol também é um esporte de contato, Neném. Uma briga dos anos 80. Parece Mike Tyson e Michael Spinks. Que loucura. Que insanidade.